A novela O Clone, da Glória Pérez, vem abordando o consumo de drogas em horário nobre da TV e provocando uma revolução nas relações familiares. Grande parte da audiência da novela temia tocar no assunto com os filhos e de repente se viu impelida a levar essa discussão para a mesa de jantar. Está dentro do pano para a manga esse assunto, né? Está chamando muita atenção. Eu queria só abrir um paralelo que ela até mencionou aqui. A Silvia. A Silvia, que é assim, grandes cabeças da humanidade foram usuários de droga. E o prazer que a droga propicia também é uma coisa que é verdade. Então eu acho que tem esse lado também. Agora, eu fiquei abismada de ver como que essas pessoas não tinham conversado ainda sobre isso. Se conversam sobre AIDS e tudo, que também é moderno e tudo. Mas droga, nossa, é uma coisa que você tem que conversar desde berço. Não, porque todo mundo, você pensa, a droga é uma invenção nova, digamos, anos 60 para cá. Mas quem é que não tem um tio alcoólatra na família, um tio avô que bebia, que foi atrás do curandeiro lá no sertão de Minas? Uau, uau, alcoolismo é um vício tigo. É, vou falar de cadeira agora, porque eu entrei em todas e consegui sair de todas, graças ao meu anjo da guarda. E porque o filme também ficou chato, porque eu não sou arrependida do que eu fiz, não sou Madalena arrependida, não me arrependo de ter tomado drogas. Me ajudou muito a entender várias coisas da vida, a chegar perto de Deus, coisas sensacionais. Agora, essa coisa, a incoerência de de repente, até meu cachorrinho sabe que um baseado é muito menos málido que qualquer bebida alcoólica, que é a droga mais barra pesada, mais destruidora que existe. E, no entanto, o que vocês veem? Propagandas de cerveja com cervejas gostosas e whisky e górdia, não sei o quê. Ou seja, elas são gostosas, mas eles são sarados, a juventude bronzeada, mostrando seu valor. Quer dizer, sabe, um pai e uma mãe com seu copinho de whisky na mão, dando esporro porque encontrou um baseado no quarto do filho. É muita hipocrisia. É, muita hipocrisia. O que eu acho que talvez passe pela cabeça dos pais, eu não fui usuária de drogas não na adolescência, nunca curti drogas, nem bebida. Não é a minha praia mesmo, eu gosto de lucidez total, eu já sou viajo suficiente lúcida. Caiu no caldeirão quando era pequena. E eu tenho dor de cabeça... A Mônica não é normal não, viu gente? Eu tenho dor de cabeça com meio copo de vinho branco, entendeu? Então, não me faz bem ter essa reação. Mas o que eu acho que é estranho na novela também é que ela é um pouco terrorista. Será que esse é o jeito de tratar? Tudo bem, é interessante dizer que as pessoas gostam, sentem prazer e que isso é nocivo. Mas, ao mesmo lado, parece que todas as pessoas que começarem seguirão aquele caminho. Eu sinto às vezes uma coisa meio determinista. Eu também tenho coisa para falar. O que vocês acham? Eu tenho coisa para falar também. Eu acho que a droga... Eu vou tomar uma. A Rita, por exemplo, assume sua experiência com drogas. Eu já provei drogas, já tive boas experiências, más experiências, já corri risco mediano, já vi gente se perder. Amigos meus, enfim. Mas eu tive outras maneiras de levar meu estado de consciência, porque isso é uma fome do ser humano também. Aquela música do Arnaldo, entendeu? Não é só fome de comida e de bebida. O ser humano precisa alterar seu estado de consciência. O ser humano precisa viajar. E num lugar onde você não tem um livro, um cinema, um teatro, uma arte... Isso não quer dizer nada que Londres tem, Nova York tem. Não, mas aí entra a droga e essa pessoa não sai, porque é onde o cara da cultura não vai. O traficante vai primeiro. Eu acho que é uma questão de doença. Sem dúvida. Porque tem gente que cheira, cheira, cheira e não se viciou. Ah, não acredito. O que é claro. Eu conheço gente que cheirou durante 10 anos, no dia que quis parar, parou. Tem organismos e organismos. Eu acho que a grande... Tomara que essa novela esteja mostrando que um usuário de droga, ele não é um mau caráter. Que isso é que eu gostei. Ah, isso é importante. Porque as pessoas têm o estigma de que o drogado é um mau caráter. Ele já é filho de fulano, fulano tão bom pai, tão boa mãe, teve aquele filho. Quer dizer, isso é que é perigoso. Eu não sei porque eu não assisto o clone, mas eu gostaria de que fosse esclarecido que as pessoas que se drogam e aquelas que se viciam não são pessoas de mau caráter. Isso é importantíssimo. O clone é a campanha de informar drogas no Brasil mais bem feita que existe. As que o governo faz são pessoas acabadas. Mostra uma pessoa bonitinha, drogada, porque tem, né? Também tem isso. Os estereótipos são muito exagerados. E novela eu acho necessário usar esse tipo de linguagem pela dramaturgia que a novela requer. Mas Fernanda, você não pode negar que o binômio drogas e miséria é devastador. E quando eu falo de miséria, não é só falta de comida na mesa, é falta de cultura absoluta, é falta de um livro. É devastador. De perspectiva. A escola pública hoje me perdoe, gente, quem está fazendo um trabalho sério para levar a escola para o povo. Enfim, eu não quero falar porque eu não tenho esses dados todos. Mas o que eu sinto nas escolas públicas do Brasil é, as crianças sentam ali e escutam, o Brasil não precisa de vocês, o Brasil não conta com vocês, não pensem que a gente espera. Aí liga a televisão, está assim, isso aqui não é para o seu bico, essa almofada não é para o seu also abundo sentar. Você é feia, você é preta, nós somos, entendeu? Isso. Aí aparece um traficante dizendo, sim, eu te quero, vem. Ah, eu acho muito simplista pensar assim. Não é simplista, é mais um vetor. É legal. Rita levantou o dedinho. É isso. Você falou uma coisa, me lembrei de uma, que assim, quando eu tinha 19, 18 anos, assim, da minha geração sexo, drogas e rock and roll, essa bandeira era empunhada pelas pessoas que queriam liberdade, liberdade, democracia, era turma do Luke Skywalker, da minha geração, que ia em busca de droga para respirar áreas de liberdade dentro da ditadura castradora. Hoje mudou de mão o propósito da droga, eu acho que está diferente, até a qualidade da droga está toda poluída. Você não acha um ácido desérgico hoje, purinho, que você possa viajar e encontrar com Deus no meio do mato, como eu fazia. Então, não tomo mais. Agora, hoje essa coisa do cartel do Darth Vader é que está uma bandidália. É uma fonte de dinheiro inesgotável. Por isso que eu acho que ou proíbe tudo ou libera tudo. É uma fonte de crime, não é legal? Eu acho também, deixa eu perguntar para vocês, porque eu acho que o que assusta, por exemplo, pais, educadores, escolas, quem tem que lidar com os problemas da droga, é que do mesmo modo que a bebida, muita gente bebe, poucos virarão alcoólatras. Então, acho que da droga deve funcionar do mesmo jeito. Muita gente experimenta, poucos ficarão viciados. Mas tem a questão que a Fernanda levantou, o alcoolismo, às vezes, é uma coisa, é uma predisposição genética. Você pode nunca ter bebido e ser, sim, porque daí tem uma coisa de metabolização. Tem, sim, tem estudos que comprovam isso. Mas você é meio predeterminado, você tem uma pessoa que vai cair na sua predisposição a se viciar por motivos emocionais prováveis, porque a sua família realmente é uma merda. Isso a gente vai lá, vai conseguir encontrar o ovo da galinha, né? Porque o alcoolismo, os alcoólicos anônimos, eles tratam isso como uma doença, né? Uma doença, a pessoa se viciou e é dependente daquele produto, seja narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, porque ele tem uma doença, portanto ele tem essa predisposição a se viciar e acontecerá isso em algum momento da vida dele, independente das condições emocionais. Se ele experimentar a sensação do produto que provoca nele o delírio, ele ficará, porque essa é a doença dele. Então imagino que pais, educadores, nunca sabem se o seu filho vai ser esse, é esse que tem essa doença, ou que tem essa predeterminação, que você vinha dizendo, ao vício, à dependência, ou não. Eu acho que, por exemplo, é alarde. Essa novela também, pelo que eu vejo de vez em quando, também acho que pode se tornar um excesso, instigar um excesso de alarde nas famílias que encontram um baseadinho dentro da gaveta e tal. Calma, acho que não precisa levar para uma clínica porque encontram um baseadinho, entendeu? Vai vir aquele filme de sete cabeças. Você sabe, a gente tem uma medida, o Brasil é muito extremista, entendeu? E a gente agora já não sabe o que... Eu estou apaixonada. Coisa louca. Olha, a gente recebeu vários e-mails sobre esse assunto e algumas das dúvidas nós encaminhamos para a própria Glória Pérez, que nos respondeu. Por exemplo, o Rodolfo Abreu do Rio disse que é mérito da novela de tratar o assunto, mas pergunta se a gente não concorda com a forma com que isso está sendo feito, principalmente com relação aos depoimentos, que servem mais, isso que você está falando, para assustar mães que sensibilizaram o drogado a parar. A Glória Pérez respondeu o seguinte, a quantidade de pessoas que estão procurando clínicas e outras alternativas de tratamento desmente essa hipótese. E quanto às mães, é melhor que levem o susto na telinha do que dentro de casa. O que vocês acham? Eu acho, eu acho que... Eu acho triste que precise levar um susto na telinha. Acho que demonstra já uma fragilidade cultural desse país inacreditável. Você precisa de uma novela para você se dar conta de que você precisa conversar sobre um assunto primário dentro da sua casa. É um país carente de alicerces, entendeu? Não vai... Glória, maravilhosa, que bom que as famílias estão conseguindo falar sobre isso via uma novela das oito. Mas é muito esquisito, né? A gente precisa mudar muita coisa, precisa mudar muita coisa. É esquisito não levar esse assunto em casa com a menina. Muito esquisito. Mas são os tabus, entendeu? Porque aí começa sempre do princípio do mal-caratismo. As pessoas não incorporam as deficiências como fatalidades, assim, como predisposição de caráter. Então, meu filho não usará porque eu sou uma boa mãe e o meu marido é um bom pai. Mas olha, Glória Pérez nos mandou outra resposta interessante também, que eu acho que vale a pena a gente discutir e ouvi-la, já que a gente está meio que discutindo o trabalho dela, né? Porque a Paula da Costa, de Niterói, disse, Glória, você conhece pessoas que usam ou já usaram drogas, conhece os dois lados da moeda, quem sabe, quem não sabe lidar com esse problema, o que você própria faria se achasse o baseado no bolso da calça de um filho? Aí a Glória disse, ia esclarecer, ia abrir o debate dentro de casa, ia levá-la a uma clínica para ver de perto o que está se vendo na televisão, é o que uma mãe pode fazer porque a opção é mesmo de cada um. Ninguém tem controle sobre a opção dos outros, nem mesmo dos filhos. Te responde de alguma forma? Eu só discordo com levar a uma clínica. Eu acho que, sabe, calma, alto lá, entendeu? Não para entender, para ver, diz a Glória Pérez aqui, para ver o que... Eu acho que assim, eu tenho imagens de pessoas usando droga ao meu lado quando eu tinha muito pouca idade, que até hoje eu tenho pesadelos, entendeu? Porque eu acho que tem que ter cuidado, não acho que o caminho é para assistir ao drama dentro do cenário real, não é assim. Cadê o verbo? Cadê o amor? Não sei, eu acho tudo muito extremo, entendeu? Eu acho que está tudo bem complicado. Eu estou um pouco nessa linha da Rita aí, que pode falar com base na experiência, mas que hoje o consumo de droga, assim, do ponto de vista, digamos, político, me incomoda, porque é como se você estivesse sendo sócio dessa indústria criminosa. Não tem baseado impune, não tem cheiradinha inocente, tem sangue, tem morte, tem gente atrás daquilo, né? Isso é muito chato. Isso me incomoda. Sabe por que na Índia, aconteceu o seguinte, na Índia a maconha era liberada porque eles são chivaístas, eles comem maconha, a chiva. Então, o que aconteceu? A ONU, não sei o que, implantou uma lei que os países tinham que proibir a maconha índia, sabe-se, pra Deus, por que proibiu. O que aconteceu? O índice de uso de heroína, de cocaína, cresceu, que não tinha até 15 anos atrás. Por quê? Uma vez proibida a maconha, se você não consegue comprar a sua maconha na boa, você já tem que subir para ir, não sei onde buscar, não sei o que, você vai pegar o quê? Você vai pegar pó, você vai pegar heroína. Na proibição, tudo se iguala, entendeu? Eu acho que é uma coisa você saber discernir maconha do resto, entendeu? Mas tem gente que fala mal de maconha, tem gente que fala mal de maconha, tem gente que... Agora, vamos ver um depoimento, porque a professora... É louco, Fernanda, é um assunto difícil. É difícil, não é? Mas eu sou a favor também da legalização, porque eu me senti muito mal sustentando uma indústria de crime. Não, é um jeito, que pena que seja o único. Então, que bom que existe alguém que faça uma novela como essa e um... Ótimo, mas o que é esquisito, é esquisito. Precisar de uma novela para se esclarecer assuntos que definitivamente deveriam ser tão naturais ao organismo familiar. Fala mais, Cita, você está se mexendo aí? Não, eu estou achando estranho esse pai que fica negando, porque vê os olhos vermelhos do filho e... Não, meu filho não. A mãe que fica, ó, porque arranjou um baseadinho. Vai se informar, bicho. Vai saber qual é a diferença entre droga química, droga natureba. Vai se informar. E se for o caso, vai tomar para discutir, para conversar com o filho. Eu acho que pais caretas são terríveis, são péssimos. São os criadores dos loucos, mais. São os pais caretas. Os doidos sem fronteiras, né? O pai e mãe que já foi, já experimentou um baseado, que cheirou uma fileira e tudo, já pode falar mais à vontade sobre a coisa. Não fica desse jeito. Nessas é que eu me dei bem com os meus filhos, porque os três, por rebeldia, são caretas. Se viu?